7h38, ND Notícias de volta. Olha só, com a aprovação daquele convênio do FAMP, o fundo de aval para micro e pequenas empresas, a gente mostrou aqui o dia que esse convênio foi renovado entre o Banco BRDE e o Sebrae Nacional. São várias as linhas de crédito disponíveis e o Sebrae em Santa Catarina tem dado esse apoio para garantir um melhor investimento desses recursos. Vamos ver na reportagem do Felipe Croix. Para evoluir no mercado empreendedor é necessário investir, mas nem sempre os micro e pequenos empreendedores e os micro e empreendedores individuais têm garantia para conseguir uma linha de crédito. Para isso é que existe o FAMP, um fundo de aval que traz a garantia necessária para que esses empreendedores consigam o dinheiro que precisam. O FAMP garante até 80% das operações, isso desburocratiza, ou seja, reduz a necessidade do empresário ter que ter uma garantia real, que é o que muitas vezes impede o pequeno empresário, o micro empresário de poder acessar recurso, seja aqui no BRDE, seja em outra instituição. Tem um cartão do BRDE também, né? Tem, nós temos, na verdade, trabalhando com várias alternativas, né? Então, a infinidade de, seja com recurso do BNDES, recurso nosso BRDE, há uma grande infinidade de recursos e de oportunidades para que o micro e pequeno empresário possa ter acesso a recursos e possa conseguir fazer o seu negócio ampliar. Para fazer uma avaliação de quanto pode acessar de crédito, basta procurar uma das instituições financeiras parceiras do SEBRAE. Porém, procurar o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas antes disso é uma boa alternativa. Com o FAMP, o SEBRAE dá condição para esse empreendedor poder acessar a linha de crédito e o SEBRAE garantindo, através do fundo de aval do SEBRAE, é essa possibilidade dele ter acesso ao crédito sem precisar apresentar uma garantia real. O empreendedor pode, através das nossas salas do empreendedor, das nossas agências do SEBRAE, nos territórios, das nossas gerências, ou até mesmo do serviço de 0800, buscar informações, procurar os nossos analistas e aí ter toda a assistência de como ele pode buscar essas linhas de crédito. Outra opção para quem é MEI, por exemplo, é o programa Juro Zero, onde o governo do estado arca com os juros para empréstimos de até R$ 5 mil. O governador, Jorginho Mello, também anunciou que será lançado o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com algumas segmentações, o PRONAMP Mulher, PRONAMP Inovação e o PRONAMP Agrícola. O acesso às linhas de crédito tem que ser estratégico, justamente para que esse dinheiro seja utilizado da melhor forma para o empreendedor. Por isso, o SEBRAE faz o acompanhamento desse investimento. O empreendedor buscar o SEBRAE, buscar a orientação dos nossos técnicos e assim ele já se prepara da melhor forma para esse crédito que ele eventualmente estará buscando. Com isso, ele mitiga o risco e mitiga qualquer possibilidade da utilização desse crédito vir a prejudicar o seu negócio, até mesmo comprometendo a renda familiar.